E aí, moçada do segundo ano, beleza? Bora, bora aí para o nosso primeiro vídeo de história, né? Do quarto bimestre, apostila 2. E a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola. Vamos lá? Porque tem alguns 21 slides aí para a gente poder falar. E os quatro últimos, claro, são as questões da apostila de vocês, né? Então, vamos lá. América Espanhola foi colonizada ao longo do século XV até o XIX. Hoje são os países que falam língua espanhola. Então, olha aí o detalhe aí. As regiões em vermelho claro são as áreas de colonização espanhola. Então, olha só. Do México tem algumas ilhas lá fronteiriças aos Estados Unidos até. Um pedacinho lá também falam as grandes ilhas, né? Também que são chamadas de as antilhas, né? E tirando alguns países aqui da América do Sul, o restante tudo fala língua espanhola. Beleza? Olha o detalhe aí, ó. Está um vermelho mais claro, tá vendo? Depois, a gente vai começar sempre pelo lado direito, né? Aqui, ó. Independência da América Espanhola. Quais foram os antecedentes? Foi a influência iluminista. Lá no segundo período, no segundo período, lá no início do... No final do primeiro ano, vocês tinham que ter visto sobre o iluminismo. Então, o iluminismo chegou à América por conta dos estudantes crioulos que retomavam, retornavam da Europa. Depois, a independência que continua. Depois da influência iluminista, foi a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos tornou-se um exemplo a ser tomado por todos os americanos. Como nós estamos falando da independência da América Espanhola, mesmo estando sob domínio da Espanha, ainda são americanos, né? Por isso que é a América Espanhola. Depois da independência dos Estados Unidos, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o principal movimento burguês revolucionário do século XVIII, no qual a iniciativa contra o antigo regime tentou impor um governo iluminista burguês sobre o antigo regime absolutista. O regime absolutista é aquele em que o monarca, né? Ele é o poder em pessoa. Acima dele, somente Deus, tá? Depois da Revolução Francesa, nós tivemos a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol. Quem é o José Bonaparte? Uai, o Napoleão, né? A ascensão de Napoleão ao trono francês, ao promover a invasão de Portugal, Napoleão depôs o rei espanhol e promoveu seu irmão José Bonaparte. Desculpa, José era irmão de Napoleão, né? Essa mudança de governo desestabilizou o reino e contribuiu para os movimentos na América Espanhola. Depois da chegada de José Bonaparte ao trono espanhol, que era irmão de Napoleão Bonaparte, teve a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa aí a gente vê até na geografia também, né? A Revolução Industrial na Inglaterra foi responsável pelo apoio dos ingleses à independência na América, pois os britânicos tinham interesse em explorar a mão de obra barata, além de conquistar mercados consumidores e extrair a matéria-prima dessas regiões. Então, ou seja, desde sempre, as metrópoles, elas sempre tinham interesse, sempre, sempre houve interesse nas colônias exatamente por conta da matéria-prima dessas regiões e da mão de obra, né? E até hoje também é assim. Aí, nisso, nós tivemos aí a quebra do Pacto Colonial, a perda do controle sobre as colônias, né? O Pacto Colonial obrigava as colônias a comercializar a lei exclusivamente com as suas metrópoles. No caso do Brasil, era Portugal. Mas teve um pedaço do Brasil também, quando foi aquele tratado de Tordesilhas, né? Que vocês estudam lá no Fundamental, que o Brasil, ele foi dividido em parte leste e oeste. Portugal ficou somente com a parte leste, que era a parte que chegava, que era a mais próxima do oceano, né? E a Espanha ficou com uma parte muito maior. Mas, porém, a gente já sabe que isso aí não deu certo, porque Portugal começou a adentrar com o ciclo do ouro, né? Com a agropecuária, a parte que era da Espanha e nós tivemos depois um novo acordo. Mas as invasões napoleônicas, os líderes locais, chapetones, se recusavam a manter esse acordo e passaram a lutar pela independência. As colônias forneciam à Espanha as riquezas através do Pacto Colonial. Entretanto, no século XVIII, esses laços se afrouxaram. E aí nós tivemos aí, né? Olha a seta aí, indo para o rumo da Espanha. Após 1808, Espanha e França entraram em guerra e isso desorganizou o sistema colonial. As colônias, então, se aproveitaram e criaram as juntas governativas a partir dos cabildos. Assembleias locais, formadas pela elite crioula, tinham muita autonomia. O que a gente vê aí? Depois da quebra do Pacto Colonial, nós tivemos a divisão colonial. Olha aí, vice-reinos e capitanias. Olha só como que ficou aí a América Espanhola, né? Os vice-reinos tinham as funções administrativas. Por exemplo, o vice-reino da Nova Espanha, que hoje é a atual México. E aí ele mostra aí onde está, né? No mapa. Vice-reino da Nova Granada, que hoje é a atual Colômbia e Equador. Também ele coloca a seta aí. Vice-reino do Peru, atual Peru. Vice-reino do Prata, que nós temos até inclusive a bacia chamada Platina, né? Atual Argentina, Uruguai e Paraguai. As capitanias tinham a função de defensivas. Capitania de Cuba, capitania de Guatemala, capitania da Venezuela e capitania do Chile. Então, tá aí como é que era dividido e o que cada uma fazia, né? Então, os vice-reinos eram administrativos e as capitanias ficavam na defensiva. Como que funcionou esse negócio? Depois da divisão colonial, a população na América Espanhola, como que funcionava? Então, nós tínhamos aí, a nossa pirâmide começa da base e vai até o topo. Na base, nós temos os nativos, depois os escravos, depois os mestiços, né? Os mestiços é a mistura, né? Depois os crioulos e os chapetones. Então, vamos lá. Quem são os chapetones? Colonos brancos, nascidos na Espanha, eram privilegiados e ocupavam todos os cargos do alto escalão administrativo. Os crioulos formavam uma elite nascida em solo americano, descendentes dos espanhóis. Eram ricos, proprietários de terra, tinham minas e comerciantes. A mistura entre o branco e os índios criou uma camada de mestiços. E a população negra escrava era pequena e foi usada como mão de obra, principalmente nas Antilhas. As Antilhas são as grandes ilhas, tá? Aí do continente americano. E os nativos formavam a maioria da população e eram explorados pela mita e pela encomienda. A gente vai ver isso depois. Aqui, uma outra forma de vocês verem a pirâmide, ó. Os chapetones lá no início, lá no topo. Espanhóis com funções administrativas, elite crioula, proprietária do que houvesse, negros escravos nas Antilhas e população indígena do continente, que são chamados aí de nativos, né? Mita, trabalho compulsório, existia no Império Inca, era remunerado e causador do genocídio. Então, vamos lá. Depois dessa população da América Espanhola aí, dessa divisão, né? Das classes, nós temos as revoltas separatistas. A revolta de Tupac Amaru. Essa revolta teve a participação de índios, escravos, mestiços e crioulos, que se influenciavam pelas ideias iluministas, que foi as que a gente falou aqui lá no início. Inspirado nas ideias iluministas, após estudar na Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, Tupac Amaru II, deu início à revolta contra os abusos dos espanhóis sobre a população nativa peruana. Apesar de ser considerada a primeira mania, rebelião durou apenas um ano. Tupac Amaru foi capturado, torturado e morto para servir de exemplo. Além dele, foram mortos 80 mil rebeldes. Então, no continente americano, essas revoltas teve muita morte, viu? No Brasil também não foi diferente. Depois das revoltas separatistas, né? Com a revolta de Tupac Amaru, nós tivemos a independência do México, que aconteceu em 1810. Esse movimento de independência foi marcado pelo conflito entre as classes mais pobres, índios e mestiços, e a elite, crioula e chapetones. 1810 a 1813, os padres Miguel Hidalgo e José Morelos lideraram o movimento de independência, mas foram traídos pelos crioulos e chapetones, que eram a elite. Em 1821, o general Augustin de Itúrbide liberou os crioulos e se autoproclamou imperador do México, mas só governou até 1830, quando os crioulos, insatisfeitos com o autoritarismo de Itúrbide, o depuseram e proclamaram a República Mexicana, Estados Unidos do México. Bom, depois dessas duas revoltas aí, de Tupac e a independência do México, nós tivemos a independência da América Central. América Central, tanto a territorial quanto as ilhas, tá? Então, ele já mostra aí, até a Jamaica aí, que é também chamada de Antilha, porque é uma ilha grande, né? Porque as outras, nós temos os arquipélagos, que são conjuntos de ilha. O que aconteceu? Começa a independência da América Central. A partir de 1821, os povos centro-americanos se declararam livres da Espanha. Em 1823, formaram as províncias unidas da América Central. A União foi desfeita em 1838 por pressão da Inglaterra, interessada, lembra lá, da Revolução Industrial, né? Em dominar os mercados consumidores e a produção de matérias-primas das Américas. Com o fim da confederação, nasceram as nações independentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador e Costa Rica. Pois bem, continua. Depois da independência da América Central, nós tivemos a independência do Paraguai. A independência do Paraguai ocorreu em 1811, o primeiro presidente do Paraguai. O Paraguai teve sua independência, proclamada por José Gaspar Rodrigues Francia, em 1811. Iniciou um desenvolvimento isolacionista, que o tornou um dos principais estados da primeira metade do século XIX na América. Depois da independência do Paraguai, nós tivemos a independência da Argentina, Chile e Peru. José de San Martín e a independência da Argentina, do Chile e do Peru. O aristocrata argentino José de San Martín liderou o movimento de independência da Argentina em 1816. Organizou o exército dos Andes para enfrentar as tropas espanholas. Os soldados de San Martín atravessaram a Cordilheira dos Andes e auxiliaram a luta pela independência do Chile em 1818 e do Peru em 1821, no qual tornou-se o primeiro presidente. Nada mais justo, né? Depois de organizar isso tudo e conseguir para esses três, né? Depois da independência da Argentina, Chile e Peru, nós tivemos a independência da Venezuela, Colômbia e Equador. Simão Bolívar defendia a ideia de unificação da América Latina, mas no Congresso do Panamá, poucos países compareceram e o Bolívar fracassou. Simão Bolívar e a independência da Venezuela em 1813, da Colômbia em 1814 e Equador em 1815. Ele era venezuelano, o libertador, formou um exército de crioulos, mestiços, negros libertos e voluntários estrangeiros, que comandou e conquistou a independência da Venezuela em 13, Colômbia em 1814, Equador em 15 e a Bolívia em 1825. Ok? Nomes interessantes. Aí a gente vem aqui, depois dessa quebra do pacto, da divisão colonial, da divisão da população na América Espanhola, das revoltas, nós temos a pós-independência. Então vamos lá. Simão Bolívar não atingiu seu objetivo, pois a América Hispânica fragmentou-se em vários estados. Ele queria unificação, né? Prevalecer o poder caudilista, ou seja, as antigas forças políticas latifundiárias, lógico, que são os grandes fazendeiros, né? Se mantiveram no poder. Estes, todavia, eram carismáticos e tinham o apoio do povo. A exploração imperialista dos ingleses foram barradas pelos norte-americanos através da doutrina Monroe, 1823, que tinha como lema América para os americanos. Isso aqui nada mais é que os americanos explorando os seus compatriotas de continente, né? Porque americanos explorando americanos. E a independência da América é isso? Hoje, a América é um continente independente? Será? Vamos ver o que rola aqui nos próximos vídeos. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que o Mercosul é um novo movimento de independência da América Latina, que o mundo deve reconhecer e respeitar, e deve respeitar também, a soberania dos países latino-americanos. Lembrando a vocês que a soberania é o poder que cada país tem sobre o seu povo, porque, né, o povo, a sua nação tem que falar a mesma língua, cultura, as suas crenças e assim por diante. E o seu território, então a soberania é o poder, né? Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013, e o seu vice, Nicolá Maduro, é o presidente da Venezuela na atualidade. Beleza? Ih, foi ruim, hein? Pulei um slide aqui, mas tudo bem. Questão número 1. Apesar de que os crioulos eram elite e tinham sobre o seu poder tudo, mas somente os chapetones é que tinham esses cargos administrativos, né? Já os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos no continente americano, e que por conta dessa situação não tinham os mesmos privilégios que os chapetones, apesar dos crioulos possuírem os meios de produção nas colônias. Na verdade, eu nem sei se fala chapetones, mas, né, além de estar no Brasil, eu estou no Goiás. Então, tá tudo ok, muito obrigada. Questão 2. A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, lá em São Paulo. A independência das colônias espanholas da América deveu-se a diversos fatores. Quais são eles? O monopólio comercial em benefício da metrópole, a desigualdade dos direitos entre os crioulos nascidos nas colônias e os chapetones nascidos na Espanha, e o enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas. As causas que levaram as colônias espanholas na América se tornaram independente são consequências dos interesses de vários personagens, principalmente no que se refere ao controle dos processos econômicos e das influências regionais frente a isso. Relacione os personagens indicados pelas letras com seus respectivos interesses nas independências das colônias que estão abaixo, indicadas por números. Então, nós temos Inglaterra, Estados Unidos e crioulos. Primeiro aí, então, a questão correta é, assim, as frases, né? A ruptura com a metrópole garantiria a liberdade nas transações mercantistas, principalmente com os países industrializados. Eu esqueci de colocar as letras aí, mas é A, B, C, D, tá? E o Inglaterra é 1, Estados Unidos 2, Crioulo 3. Então, nós temos aí A2. A é a ruptura, então, é os Estados Unidos. Estados Unidos, a ruptura com a metrópole garantiria a liberdade nas transações mercantis, principalmente com os países neutralizados. B3. Desculpa, né? O primeiro é Inglaterra, foi mal. B3, é Estados Unidos, que tem, apoiou as lutas de independência como forma de conter a influência europeia no continente americano. E C1, os crioulos, a ruptura com as metrópoles garantiria a liberdade nas transações mercantis, principalmente nos países neutralizados. Então, a letra A, então. Inglaterra 1, Estados Unidos 2, Crioulo 3. Aí as frases, a ruptura, a letra A, a independência, a letra B, e apoiou as lutas, a letra C, beleza? A questão 4 e última. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesse na manutenção de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficariam conhecidas essas elites? Eram os crioulos, né? É o nome pelo qual ficariam conhecidos e responsáveis pelos processos revolucionários na América Espanhola, contando com nomes como de Simón Bolívar e Santander. Esse a gente não falou, mas ele foi importante também. Sendo que, em muitos desses casos, tais elites buscavam conseguir o poder político para manterem-se no topo das novas nações. Entretanto, líderes como Simón Bolívar lutaram ao lado de negros e de nativos indígenas, bem como foram responsáveis pela abolição da escravatura pioneiramente nas Américas. Entretanto, a grande maioria buscava o poder político e não apenas a liberdade e igualdade. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.